Há poucos dias atrás, comemoramos ou completamos 500 mil inscritos, 500 mil seguidores no canal no YouTube. E ainda que isso seja um marco, o grande presente que eu estou recebendo por essa, vamos dizer, por essa data, ou melhor, por esse número de 500 mil inscritos, é a visita desse busquinha mais do que exclusivo, do Glauber. Glauber, muito obrigado. Eu que agradeço. Isso para mim é um presente de 500 mil inscritos, eu acho que não só para mim, mas para todo mundo que acompanha o canal, o canal baseado no Fusca, está tudo nesses 12 ou 13 anos de virou em torno do Fusca, e eu acho que essa é uma das melhores formas, ou uma das melhores formas da gente poder comemorar os 500 mil inscritos. Então eu queria que você assumisse agora e contasse um pouquinho da história desse Fusca. Eu tenho a tonelagem há muitos anos, não gosto de saber te dizer que há 15 anos. Você comprou mais ou menos pelo que a gente conversou na mesma época que eu comprei o meu vermelho. Eu acho que sim. Então faz mais do que 20 anos. E quando eu comprei ele tinha 179 quilômetros. a venda, logicamente, dele foi um álbum simbólico, o senhor que o tinha, ele tinha uma adoração pelo carro, principalmente porque o carro era um presente para o irmão dele. Ele tinha comprado pelo irmão dele. Ele tinha comprado exatamente pelo irmão dele de presente, só que o irmão acabou falecendo na mesma semana. O irmão dele tinha se cuidar do carro, principalmente, eu fui conversando com essa senhora e ela viu que eu gostava, realmente, que eu queria o carro para guardar. Na época, às vezes tem gente que fala assim, ah, você não usou o carro. Eu, assim, praticamente não tinha tempo, consegui manter ele, guardei e preservei, mas também assim, agora, agora já é no final do ano, eu estou indo embora. Então, eu estou indo embora do país e eu vou levar o Fusquinha junto comigo. Maravilha, maravilha para ver o Fusquinha rodando, para a gente vai ser uma perda terrível. Bom, a Bia está mostrando alguns detalhes do Fusquinha, enfim, você pegou ele com 173 quilômetros, que foi o que ele rodou praticamente de 74 até, bom, o meu peguei em 95, talvez você tenha um pouquinho mais adiante, um pouquinho antes de 2000, mas vamos dizer que ele tenha rodado aí 170 quilômetros, que não é nada, no intervalo de 20 e poucos anos. Porque tanto é, se eu puder te cortar, no manual dele, ele fez revisões de trocas de óleo, então, assim, por tempo ele foi carimbando, tem um monte de carimbo, e o, acho que o último, se eu não me engano, é ou 98 ou 99, ele está com 179. Que você fez as revisões? Quem fez foi o senhor. Tá, mesmo sem ter a quilometragem? A gente teve a quilometragem, ele levava de plataforma até a concessionária, trocava óleo, porque ele tinha conhecimento, né, na concessionária, e levava pra casa. Aí, depois disso, ele adoeceu, né, veio, infelizmente, eu falecer, né, aí o carro ficou guardado lá, até eu colocar uma mãozinha nele. Você é um Zé Frisinho? Não sou. Não, não sou. Não, não sou. E tem um carro desse? Sim. Isso, na verdade, a gente já tinha conversado. Ele veio aqui em janeiro desse ano, né? Foi, em janeiro. Ele veio em janeiro desse ano, eu falei, cara, são mais Zé Frisinho que eu conheço, eu não sou, Zé Frisinho. É o que aconteceu de eu ter esse carro. E, bom, quando você veio aqui em janeiro, o carro tava com mil e quantos quilômetros, BK? Mil e trezentos e pouco. Mil e trezentos e pouco. Isso. E agora ele tá com seis mil. Tá com seis mil, acho que oitenta e seis, se eu não me engano, aí, que tá no painel. Eu andei um pouquinho mais com ele agora. Não, que legal, quer dizer, ele ficou parado aí, vai, do ano dois mil até praticamente o começo desse ano. Tá, e aí você resolveu colocar ele pra rodar um pouco, pra... Não, dá pra sentir, assim, pô, como eu tô indo embora do país, eu pensei comigo, eu vou andar com ele, se caso houver algum problema, querendo ou não, são quase cinquenta anos, né, o carro parado, vão se apresentar algum vazamento, coisas normais, assim, não tem como falar, pode, pode aparecer, né? Com certeza, pela idade do carro, tudo mais. Eu já vi, obviamente, aqui com você, pra gente tentar solucionar o problema, né? Mas, olha assim, não tem do que falar, não me apresentou absolutamente nada, perfeito de andar, gostoso de andar na estrada. Tá, bom, ele é um 74, motor 1500, 1300, 1300, esse aqui é o pad boy, né? E que marrom que é esse? Marrom caravela. Marrom caravela. Marrom caravela. Tá, eu não sei se a Bianca vai conseguir mostrar, ou se ela vai conseguir ver. Bom, de qualquer forma, essa pintura é a original, tá? E os Zé Frizinhos, eles podem se roer, eles podem rasgar o manual do carro deles, que não vai adiantar, não vai mudar a realidade desse Fusquinha. Esse farol, por exemplo, amarelo, ele veio no carro? O que você pode dizer a respeito? Marrom, esse, na verdade, as lentes, né? A lente tem a nota fiscal de compra da concessionária, que esse senhor comprou, que na época era moda, né? Colocar esse tipo de farol. Colocar esse farol biodo, né? Bom, o eixo Fusco, ele tá com uma série de modificações que, efetivamente, é o que qualquer pessoa normal, nos anos 70, nos anos 80 e anos 90, fazia com o carro. E as pessoas normais, hoje, que elas compram carros, elas também fazem isso. Elas modificam ao gosto pessoal. Elas personalizam. Hoje tem a palavra nova, elas customizam. É, exatamente. Elas colocam o rádio da preferência delas, a roda, o farol, o farol de milha, a antena, ou a capa do banco de peduça, seja lá o que for. E aqui não foi diferente, o dono original do carro, ele colocou alguns acessórios, inclusive essas polanas, você comentou que eram polanas de um outro carro que ele teve. Era de um carro do outro, não tinha o carro do irmão dele, que ele tinha um 73. Então, se trocava, né? Mas ele quis presentear, só que o irmão gostava dessas coisas. Sim. Então, ele passou as polanas que eram do antigo, passou pra esse aqui. Entendi. E os farol de uma concessionária, ele comprou. Tá. Eu acho que aqui o que mais chama atenção é exatamente isso. Ele é uma máquina do tempo, não do museu da Volkswagen, mas de uma história de uma pessoa que teve um carro, que seria um presente pro irmão, e em um momento que ele não conseguiu realizar o sonho dele, ele cuidou do carro, de qualquer forma, em homenagem ao irmão, mas ao mesmo tempo ele não cuidou pra que hoje, em pleno 2020, eu, Marcelo Tonela, tive essa oportunidade do Glauber, trazer o carro aqui pra gente apresentar, não, olha como é que o carro era, não, olha como é que as pessoas viviam, mesmo ele não rodando com o carro, o quanto ele personalizou. Tá, eu examinei muito o carro, ele passou uma tarde aqui no mês de janeiro, a gente examinou o carro, abriu o café, a Bianca tem um monte de foto do carro, e realmente a gente conseguiu observar muita coisa. E agora, a gente teve o privilégio de poder mostrar, é a despedida dos filhos do Brasil, você vai para o encontro, alguma coisa assim, você é mais reservado. Não vou, Tonela, porque assim, eu gosto muito de encontro, assim, eu vou, eu sozinho, né, sem o carro. Infelizmente, assim, tem pessoas que apreciam, e tem outros que não, né, e às vezes, eu, eu, assim, sou fã de todo tipo de modelo, pra mim é importante que a pessoa seja feliz com o modelo que ela queira, né, que ela gosta de modificar, enfim, né. Mas, assim, você acaba escutando muita, muita bobagem, né. Não, eu não vou polemizar nesse vídeo, porque afinal é um vídeo de homenagem aos 500 mil inscritos, um presente para os 500 mil inscritos, mas a gente sabe que tem muitos Zé Frizinho embustido entre os inscritos. Sim, eu tenho. Tá, então, mas eu consigo imaginar dezenas de comentários, ou de observações, ou de cotoveladinhas, assim, de um para o outro, falando, olha, mas pra quem colocou aquilo, não, aquilo não tem, não é zero quilômetro nem aquilo, né, filha, aí, tudo isso aqui. Com certeza, com o farol, vão falar alguma coisa. Não, mas com certeza eles vão falar em qualquer situação. Eu já passei por essa experiência com o meu Fusca Vermelho antes de ter o canal no YouTube, tá, eu já tive experiências não muito agradáveis, você vai pra, vamos dizer, não tô falando que isso é a regra, tá, mas você vai ali pra trocar informação, trocar conhecimento, e você vê a pessoa, às vezes, fazer um comentário e falar, pô, mano, por que o cara tem que falar logo disso, entendeu? Sim, exatamente, né. Tipo, não é o normal. Bom, hoje existe uma promessa, da outra vez existia também a possibilidade de a gente dar uma volta, a gente não quis, mas dessa vez a gente vai aceitar e você vai levar a gente, a gente dá uma voltinha. Com certeza. Então, eu passo a questão, eu vou estar nela. Então, vamos lá. Vamos lá? Bom, Glauber, antes de sair pra dar uma volta, eu vou incorporar o meu Zé Frizinho interior e vou apontar alguns defeitos aqui do teu carro. Tá certo, vamos lá. Senhor, se esse Fusca é o original, 1300 e é o modelo básico, o teu pisca tá errado, não é pra ser cromado. E a tua lanterna traseira, ela era pra ser tricolor, não era pra ser a rubi. Olha, pelo menos na nota fiscal do carro consta que ele é o Fusca do mês. Tá. E conta com o opcional, né? A capa da seta cromada e a lanterna rubi. Entendi. Então, quer dizer, a pessoa podia pegar o carro na concessionária e escolher alguns opcionais. Na verdade, de fábrica. De fábrica? De fábrica. Ele veio de fábrica como o Fusca do mês. Do mês. São raros os Fusca. Ele vinha com alguns opcionais ali. Exatamente. É muito raro você achar um Fusca. Eu, pelo menos, nunca tinha visto um, né? Entendido. E eu sei porque o tanto meu avô tirou um desse zero exatamente do mês. Do mês. Isso o meu pai me falou, né? Então, mais uma comprovação, né? Legal. Então, quer dizer, o teu não tem nada de errado. Apesar de que um Zé Frizinho radical vai apontar o teu pisca, algum problema. E vai jurar de pé junto que foi você que mudou no momento que você pintou o carro inteiro. Exatamente. Quando falar na pintura, eu não sei se a Bianca vai conseguir mostrar, mas esse daqui é o brilho original de um Duco. Aqui não teve reparo, não teve absolutamente nada. Esse daqui é o que brilha o Duco. Exatamente. E o pessoal ficava pulindo ao extremo, fazendo tudo que era possível no Duco para acabar conseguindo esse brilho maravilhoso. Bianca, mostra os carimbos nas borrachas da... Eu vou desencorporar esse Zé Frizinho interior porque eu não gosto de ficar assim, não. Mostra os carimbos da borracha da porta, mostra os detalhes do interior para a gente poder dar uma volta antes que escureça. Esse plástico aqui você comprou na feira do Zé Frizinho? Era para o ar, não é? Entrar, sei lá, de lá para cá? Eu não sei, Dom Nero, porque aqui é vazado, né? Aham. Ele está só na borda, eu não sei se na montagem... Eles colocavam para não riscar alguma coisa assim. E depois tiravam, né? Sim. Nossa, é inacreditável. Se eu estou feliz de estar andando no Fusquinha mais zero que eu vi até hoje... Eu andei no Fusquinha zero em 1978 quando meu pai comprou um para minha mãe. Ah, é? E era marrom também. E eu lembro que eu e meu irmão a gente tinha muito ali no Chiqueirinho. Mas andar num Fusquinha zero praticamente no século XXI é para poucos, entendeu? E tem Zé Frizinho aí que vai passar a vida indo em encontro e não vai topar com o Fusca nesse estado. Desculpa, eu tinha que falar isso, mas é a mais pura verdade, tá? Porque eu tenho o meu Fusca desde 1995 e eu já fui em muitos encontros e eu sei o que eu estou falando. O teu Fusquinha é maravilhoso, viu? Não, mas... É, mas ele é um Fusquinha que já andou normal, ele é muito bacana por dentro, Já foi repintado por fora, o que pra mim não tem problema nenhum, mas eu já me diverti muito. A Bianca já se divertiu muito ali também. Primeiro como pirralha ajudando a lavar, depois andando, a gente passeando bastante e ultimamente dirigindo, né Bianca? É. Por exemplo, o senhor, o senhor já tem aqui tonela, que eu ando... Embora o carro ficou quase 50 anos parado, né? Tá. Geralmente o carro fica guardado, eles não são bons de andar. Com certeza, às vezes a gente tira uns carros do coma aí que o carro dá trabalho pra, vamos dizer, pro motor arredondar, pro freio assentar e tudo mais. E esse aqui, de verdade, ele me surpreendeu, viu? É excelente de andar, tem força, sabe? Não é aquele carro um chouxo de andar, né? Não, é... Agora sim, eu viro 6.100. 6.100, Bianca. De 1974 até agora, claro que um Zefrezinho mais radical vai falar, não, não, isso aí já virou. Tá com 106.000 e que não sei o quê. Bom, a Bianca, acho que tem um arsenal de fotos dela, ela vai mostrar pneu, vai mostrar a... Como é que chama? O chumbinho ali, que era completamente diferente do que a gente tem hoje. Eu não sei como é que era em relação à data, mas esse pneu tem data, tem, acho que número romano, eu não sei, assim, o código. Depois se a Bianca puder mostrar. Tá, não, ela já deve ter várias imagens, aí é que eu não sou exatamente, vamos dizer, um Zefrezinho apegado a essas coisas. Eu sou um pouco só. Pode entrar aqui, ó. Isso a gente vira ali na frente do condomínio e depois a gente já volta. Não, pode continuar, pode continuar. Não, 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 pode só continuar. De verdade, se eu for embora, eu tô, e o Tonela não mandar no meu carro, eu não tô, não tô feliz. Aqui Tonela você assume, agora eu não sei, mas dirige carro. Não, não, mexe no... É, eu vou ter que colocar pra frente. O espelho também, viu? O espelho tá... Pode ajustar. Pode ver a Bianca ali. Poxa, eu subi pras vezes dentro, né? Vamos lá, eu vou fechar esse lado aqui também. Quando a gente anda num carro desse, você entende muito bem porque foi provavelmente o maior sucesso da história automobilística do Brasil. É uma maquininha muito simpática, simples ao extremo, custo de manutenção quase zero, tá? Não tem água pra vazar, não dá trabalho nenhum. O que encanta muito no Fusca é justamente a simplicidade dele, né? E assim, é um carro robusto, né? Foi e fez parte de toda a infância de milhares de pessoas, né? É, hoje em dia as pessoas olham o Fusca. Tem uma série, tem o Fusca que o cara gasta 50, 60 pau ou reformando ou fazendo alguma modificação mecânica. Tem os Fusquinhas já mais sambados aí. Mas quando você anda num desse, você fala, pô, agora tá muito claro porque que o Fusca era um tremendo sucesso. Ah, não, mas em 74 já tava saindo o Chevette, já tinha a Corcel. Não, mas é maravilhoso isso daqui, imaginar ele zerinho, devia ser um sonho. É uma sensação única, assim, quem pôde realmente ter esse prazer na época, né? De pegar um carrinho desse zero quilômetro, né? Não, é fantástico poder dirigir, maravilhoso, muito silencioso, né Bianca? Você tá percebendo que não dá pra ouvir nada, esse escapamento é original, com certeza. É o original Volkswagen. E eu tive já um outro, um 1980, e assim, ele era barulhento, né? Parte interna em estrada, nossa senhora, era um terror. Esse você tá a 120, 130, 140 por hora, que eu já dei nele, e tá exatamente desse jeito aqui. Não, eu já andei em carro, em carro bem inteiro, tá? De clientes, ou de amigos, carros famosos que apareceram no canal. O meu vermelho mesmo é um carro com certeza extraordinário. Mais rodado do que esse, mas por dentro. Ele é perfeito do carro. Claro, agora ele tem escapamento e tudo mais, ele tá muito mais barulhento do que esse daqui. Mas a questão acústica dele, se você fecha os vidros, é muito parecida com essa. Mas, particularmente, tá? Não sei qual a tua opinião a respeito. Pra mim é a melhor época dos anos 70, a época do melhor acabamento. Sim, com certeza. Dos anos 80, não sei se pela questão de tapeçaria, de acabamento mesmo, eles já não são tão silenciosos e principalmente tão confortáveis. Exatamente, não, eu concordo com você plenamente, meu, Tonela. E você pode até ver, os foscas Itamar, eles tiraram mais ainda a questão da acústica, né? Sim. Você não vê quase nada no carro, né? É, o Itamar, se você tira carpete, você vê que foi construído ali, tem assoalho e tudo, mas foi construído de uma forma completamente diferente. Não seja compatível, mas se tiver que trocar o assoalho, mas é bem... As soluções ali foram diferentes, foram soluções dos anos 90, já não. Mas eu concordo realmente com você, os anos 70 foi o auge deles, né? Fora. Em relação ao acabamento, né? Pronto, agora provavelmente os F-Rs que não conseguirem criticar o teu carro, porque qualquer crítica aqui vai ser colocada por terra, vão criticar ele por não ter coração, por ser desalmado, por não estar respeitando a história do automóvel no Brasil, porque está levando o carro para fora, meu caralho. Ah! Eu não tenho coragem de deixar ele aqui, assim, nenhum vender, né? Não, você tem mais é que levar mesmo, você tem mais é que levar mesmo, cara. Eu tenho, assim, eu tenho muito apego por ele, né? Você tem ele praticamente aos 25 anos que eu tenho, meu. Ele me faz lembrar, assim, isso toda a minha infância, com os meus pais, né? Esse freio você nunca fez nada? Talvez nem uma sangria? Não. Não. Sangria assim? Sangria eu fiz para trocar, assim, óleo, né? Essas coisas, né? E mais regulagem, nunca fiz nada, está do jeito que está, né? Está inacreditável o freio. O freio está melhor do que pode estar no Fusquinha. Não tem como estar freando melhor do que isso daqui com freio a tambor. Não, é verdade. E eu tenho um amigo meu, que eu tenho amizade com ele há muitos anos também, e esse carrinho também me lembra muito ele, o nosso tempo de amizade, né? Não só ele, os meus irmãos também, passamos muito tempo em Fusca. Então, assim, são lembranças saudosas, né? Que temos aí dos nossos bons tempos, né? Sim. Então, eu não consigo deixá-lo aqui, eu preciso levar ele embora comigo. Mas você tem mais do que levar mesmo, ele é teu, cara. E lá eu vou, assim, eu sei que tem muita gente que vai acabar achando ruim, mas eu vou usar ele lá. Pouco, né? Eu vou curtir no final de semana, mas eu vou curtir meu Fusquinha lá. Coisa que eu não pude fazer aqui, né? Sim, com certeza. E tem mais é que curtir mesmo, cara. Tem mais é que aproveitar, porque uma chance igual essa daqui, eu acho que, não estou falando que não exista, que deve existir um ou outro caso de um Fusquinha guardado, igual esse daqui, mas... Sim, não é uma coisa comum. E também não é uma coisa que costuma aparecer em encontro de Zé Frizinho. Sim. As pessoas que tem um Fusca desse, tem um pouco de alergia a Zé Frizinho. Ó, para vocês não falarem que eu não apoio o Zé Frizinho, Bianca, abaixa aqui. Escapamento original de Zé Frizinho com o símbolo da Volkswagen. Se ele vender esse Fusca picado no... Ô Glauber, se você vender esse Fusca picado, cara, você vai fazer a tua viagem num Porsche zero quilômetro. Tá? Bianca, mas o que eu quero mostrar, como minha prova de amizade com os Zé Frizinhos, mostra ali os parafusos que prendem o facão na canelinha, no semi-eixo. Tá? Tem uma tintinha branca ali que foi acrescentada na fábrica, muito provavelmente. E do outro lado é curioso, porque eu estou vendo uma amarela também. Tá? Então, provavelmente, quem quiser replicar um Fusquinha pouco rodado, um Fusquinha ficou guardado, é só jogar um guache, assim, ou uma tinta óleo dessa forma. Não vai ser a mesma coisa, mas provavelmente você vai enganar muita gente. Bianca, contrasta o acabamento desse duco aqui com ali dentro da gradinha. A própria Volkswagen não respeitando a história do automóvel. Olha, eles esqueceram de jogar um pouco de tinta ali, aqui nessa parte também. Ali do outro lado quase não tem tinta. Mas isso daí é a diferença entre a teoria e a realidade de como era fabricado um carro. E lembrando que não é um carro fora de série, não é um carro exclusivo. Foi o carro mais vendido no Brasil aí nos anos 70 e anos 80, com toda certeza. Olha, algumas etiquetas que a gente nunca viu na vida. Tá? Falando sobre a regulagem da caixa de direção. Aqui uma regulagem. Pode dar um close. Vamos ajudar os e-frezinhos a fazer réplicas dessas etiquetas pra colarem nos carros reformados, ó. Exclusivamente fluido para freios original Volkswagen. Pintura de carroceria. 20 do 4? É 4 aqui, Cláudio? 20 do 4 de 74. Tá quase apagando, né? Um durex, véio. Claro, tem gente falando que isso aqui foi colado um minuto antes da gente filmar. Aqui tem uma outra etiqueta que não dá pra ler, que já foi arrancada. Não vou nem ficar alisando muito ela. Aqui tem cera, aqui não acaba mais, Bianca. Mostra, parece que... Aproveitando, vou pintar isso aqui de cinza Zé Frisinho no Fuscate e já vou imitar que tá desse jeito. Pode levantar se quiser, viu? Não acredito. Aqui tá tudo explicado. Você acabou de sair do armário sem querer, ó. Zé Frisinho 9635. Tá certo, ó. Eu tinha pensado nisso. A placa do Zé Frisinho original. Acabei de descobrir quem é. Bianca, vamos ver o lacre. Olha aqui. Provavelmente alguns elões dos Zé Frisinhos vão falar que esse cabo não é original porque ele não pode ter os dois símbolos ao mesmo tempo. Mas pode, né? Pode. Não tem problema ele ter. Tanto que a gente tá provando aqui nesse carro. Antigamente era só o símbolo pequenininho da Volkswagen. Tem pessoas aí que falam que em 1978 foi que começou o negócio da Audi. Não foi. Eu pude pegar documentos dentro da Volkswagen mesmo, né? Tá. E o início, a fusão, não é que começaram a fazer. Mas a fusão foi exatamente abril 74. Tá. Então assim, esse carro ainda tem poucas coisas. Poucas, muito poucas coisas, né? E só foram acrescentar esse símbolo da Audi, mas foi futuramente. Mas uma peça ou outra ainda tem. Mas ainda é do mesmo mês de fabricação dele, né? Tá. Abril 74. É, isso daqui é o máximo. É o máximo do que um Zé Frisinho civil vai conseguir chegar. Tá? Que é ter o número da roda do mesmo ano da fabricação do carro. O meu vermelho é assim. Tá? Ele é meio assim, né? Porque ele tá com as rodas originais. Todo carro que saía de fábrica, ele vinha com as rodas com uma data, se não exatamente do mês que ele foi fabricado. Talvez de um mês antes, se tivesse no estoque, alguma coisa assim. O que for do mês, pra trás não é nenhum problema, não. Mas é óbvio, você tá andando, você tá em um buraco, acontece alguma coisa, a roda apodrece, você vai lá e troca a roda mesmo. Você tem que trocar, exatamente. Você não tá vivendo, né? Você tá usando o carro como normalmente se faz. Aqui tá sendo uma exceção e a gente tá apresentando pra vocês. Ela tá usando ela pra usar o carro, né? Esse era pra ter sido usado também, né? E teria sido, né? Sim, bastante usado. Se tivesse dado tudo certo, pelo que você falou, teria sido esmerilhado. É que esse coincidiu, né? De ter sido guardado, né? Ah, legal. Vamos guardar então, vamos colocar ali o... Bom, eu ia finalizar o vídeo aqui, em grande estilo, mas agora descobriu o crime inafiançável do Glauber. Ele colocou uma distribuição da Bosch aqui, uma indenissão eletrônica, provavelmente dos anos 80, ou de algum fosco, ou de algum gorro refrigerado ao ar. Glauber, acabou pra você, cara, acabou. Você sabe que... Realmente você descobriu agora, né? Eu descobri. Eu sei que o distribuidor original tá guardado junto com a bobina, que não sei o quê, mas você sabe que quem quiser te perseguir vai ser agora por causa disso. Agora vai por conta. Eu tinha esquecido, eu tinha esquecido desse detalhe que você tinha trocado, trocado a igreja. Bom, de qualquer forma, sem brincadeira, parabéns. Obrigado, viu, Tonelo? Muito obrigado pelo privilégio de apresentar ele aqui no nosso canal, tá? Eu não sei se alguém já mostrou de alguma outra forma. Foi só com você, Guilherme. A gente já tinha conversado antes, realmente, e eu agradeço essa preferência e essa exclusividade. O que tem que agradecer sou eu, Tonelo? Tanto você, a Bianca, pessoas maravilhosas. Obrigado. Não tem o que, assim, o que falar de vocês? Muito obrigado. Conhecimento fora do comum, nunca vi um conhecimento tanto, assim, tanto conhecimento é uma pessoa só. Não, não é. Como você, viu? Isso deve ser que tá claro. Não, isso deve ser que tá claro. Sem trabalho, viu? Tudo que a gente vai aprendendo, tudo aquilo que a gente vai tendo de dúvida, lendo e aprendendo, a gente vai compartilhando no canal. Tanto que o que eu fiz há dez anos atrás no canal é diferente do que o que eu fiz há cinco anos, é diferente do que o que eu faço hoje. Sim. A gente tá numa evolução. E muita coisa. E vai mudar daqui a cinco anos. Assim, logicamente, lá onde eu vou, lá no Canadá, quem vai cuidar da manutenção sou eu, né? E eu aprendi, assim, o pouco que eu aprendi foi com seus vídeos. Que legal, obrigado. Que são extremamente, assim, muito bem explicados e eu aprendi muita coisa ali. Então, eu também devo muito isso a você. Muito obrigado. E qualquer coisa, você sabe que é só chamar que a gente consegue dar um suporte ali personalizado. Não, só tem agradecido. Obrigado, viu? Obrigado. Um sucesso na tua nova jornada aí na tua viagem. Cuida bem do Fusquinha. Não, pode deixar, viu? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo da mesma forma que eu gostei e que a Bianca adorou fazer. Glauber, muito obrigado. E muito obrigado a vocês. Hoje, provavelmente, mais do que 500 mil inscritos no nosso canal. Espero continuar gerando conteúdo de qualidade para que vocês continuem nos assistindo e aprendendo cada vez mais. Muito obrigado. Muito obrigado, Glauber. Eu que agradeço, Dona Ela. Obrigado. Obrigado, Bianca. Eu que agradeço. Obrigado. 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 Obrigado.